Lucas 10, versículo de número 38 Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós começamos ontem a meditar nessa palavra, e eu quero passar essa semana, e se possível, for até a gente esgotar aqui esse tema tão rico, tão poderoso para as nossas vidas. Eu quero estar aqui com você, falando dele. Da história dessas duas mulheres e da história de Jesus. E como Jesus se comportou diante dessas mulheres, e como essas mulheres se comportaram diante de Jesus. Eu trago, porque essa história é uma história que fala sobre nós. Não apenas nós mulheres, que fala sobre nós, seres humanos, que sabemos da necessidade de estarmos aos pés de Jesus. Como você sabe, não sabe? Você que está aqui nessa live, você sabe, você reconhece essa necessidade. Lá no seu íntimo, aquela coisa que grita e diz assim, eu preciso de Jesus, eu preciso, eu tenho sede do Senhor. Eu quero essa presença, eu quero estar mais perto. Eu reconheço essa necessidade de me entregar, de me lançar aos pés do Mestre. De conhecer mais a sua palavra, de me aprofundar nela. De viver uma vida sobrenatural, de buscar crescer na minha fé. Não tem? Pronto. Mas ao mesmo tempo, lá dentro de você, existe uma Marta gritando. E essa Marta é aquela que fica, eu preciso trabalhar, eu preciso servir, eu preciso resolver as minhas coisas, eu preciso cumprir a minha agenda. Tem muita coisa a se fazer, é aquela Marta ativista que corre para a cozinha e sabe que são tantas coisas, tantas coisas a se fazer que nós temos, não é verdade? Quem sabe hoje você me escuta e diz assim, eu ultimamente tenho me identificado mais com Marta. Porque, irmã Clarissa, você não sabe da minha vida, você não sabe das minhas obrigações. Eu tenho dois meninos, eu tenho três em casa. Ah, meu Deus, meu marido, ele cobra muito de mim, ele gosta da roupa bem passada, ele gosta da comida bem feita. E fora isso, eu ainda tenho meu emprego lá fora. E tudo isso me consome muito e eu vivo nesta luta interior. Aquele desejo de me entregar ao Mestre, conflitando com aquele desejo de fazer tudo acontecer. Pois bem, saiba que essa luta não é só da irmã Clarissa. Saiba que essa luta não é só da sua dirigente, do ciclo de oração, nem do seu pastor. Essa luta é de todos nós. Só que, como em tudo na vida, nós temos as nossas escolhas. E aqui a Bíblia me fala do que Maria escolheu e do que Marta escolheu fazer. E ele nos conta qual é a melhor parte. Mas a palavra de Deus não só nos conta, não só nos fala sobre isso, mas nos dá alguns direcionamentos. O Senhor Jesus está te dizendo, minha filha, siga por este caminho. O caminho da entrega, o caminho da adoração, o caminho da devoção, o caminho do relacionamento com Deus, o caminho da intimidade, o caminho da proximidade, o caminho da entrega. Esse é o caminho da vitória. A gente viu, já aqui, duas irmãs, uma chegando diante do Mestre, apaixonada, caindo aos pés de Jesus, enquanto ele falava, se derretendo, literalmente. Que coisa linda, né? Fique imaginando, entra na cena, Jesus chega na sala, se assenta, e começa a falar, os discípulos tudo olhando. Aí você olha para a cozinha e diz assim, esses homens precisam comer. Mas eu não aguento Jesus falando. Olha, quando ele fala, minha carne estremece. quando ele fala, parece que, o meu coração, ele bate, mais acelerado, do que comumente ele bate. Ele tem um negócio, quando ele fala, quem sabe, Marta olhou para Jesus, e ela disse também, ah, o Mestre está ali falando, mas, eu bem que poderia ficar aqui, mas eu tenho muita coisa a fazer. E a escolha de Marta foi correr para a cozinha. Mas Maria, ela se assenta aos pés de Jesus. E ela decide ficar lá. Esta palavra nos fala sobre decisão. Ou você se entrega, ou você não se entrega. Aleluia. Quando Marta chega ali, na porta da cozinha, ela chama a atenção de Jesus, para que Jesus possa chamar a atenção de Maria. Mas aí Jesus olha para Marta, e agora ele dá o diagnóstico de Marta. Aleluia. Marta, Marta, Tu estás preocupada e inquieta com muitas coisas. Será que Jesus hoje está olhando para mim, dizendo, Clarissa, Clarissa, Tu estás preocupada, inquieta com muitas coisas. E eu quero falar hoje, exatamente sobre isso com você. E não só hoje. Hoje e amanhã. Falar como isso atrapalha a tua vida. Falar como isso atrapalha o teu relacionamento com Deus. Mostrar como isso atrapalha o teu relacionamento com os teus familiares. Mostrar como isso bloqueia a tua fé. Bloqueia a ação de Deus. Falar como isso é um atraso para você, amado, você escolher viver uma vida de preocupação. que modo terrível você tem escolhido para viver. Você não foi criada, filha, para preocupação. Preocupação, eu fui até o dicionário. E veja o que significa esta palavra. É uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito e produz sofrimento. Eu sei que você não quer estar preocupada. Eu sei que você tem buscado se livrar destas preocupações, mas ao mesmo tempo você não encontra meios para isso. Eu quero te ajudar com essa palavra. Para através da palavra de Deus e da força que há no Senhor, você encontrar meios para lutar, para combater essa preocupação que te atormenta. Quando Marta põe a mão na cintura e diz ó Jesus, Maria, imagina ela dizendo ó Jesus, é fogo, né Jesus? Eu estou aqui acabando de trabalhar enquanto Maria está aí se fazer nada. aí Jesus tum dá o diagnóstico, diz Marta você está preocupada, você está inventando problema onde não tem problema, você está com seu espírito perturbado, você está produzindo sofrimento com esta ideia fixa. Em algumas traduções a Bíblia ela fala ou Jesus fala Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas e eu sei essas muitas coisas quais são. Você sabe, você mulher, você trabalhador, você sabe o tanto de coisa que você tem para fazer que te gera essas preocupações. Amado, amada do Senhor, o fato triste é que nós somos um povo ansioso, nós somos uma nação de preocupados, nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia ou vamos dizer pandemia que a gente está tão acostumado com essa palavra nesses últimos dias ou nesses últimos anos um vírus chamado coronavírus, a covid-19 se alastrou pelos quatro cantos do mundo e nós vivemos uma pandemia de coronavírus e hoje nós estamos vivendo uma pandemia de preocupações preocupações mas isso não é de hoje Jesus ele falou sobre as nossas preocupações há dois mil anos atrás Jesus ele não tinha formação médica Jesus ele não escreveu um livro sobre isso e nem ele abriu uma clínica para tratar ninguém mas ele entendia exatamente o que o homem sentia porque ele conhece o coração ele conhece a alma humana ele é o criador e nós somos a criatura e agora Jesus que conhece o coração que conhece a alma humana ele olha lá para Marta e diz Marta tu estás afadigada tu estás preocupada tu estás inquieta com as muitas coisas que tu tens para fazer aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus amado amada do Senhor a Bíblia nos diz presta atenção aqui nesse versículo que eu vou mostrar para você provérbios 12 e 25 diz o coração ansioso deprime o homem em outra tradução diz a solicitude do coração do homem o abate mas eu prefiro a minha tradução na linguagem de hoje o coração ansioso deixa a gente deprimido e eu quero aqui te mostrar a inutilidade disso é inútil será que você pode colocar sua mão no seu coração e dizer agora essa minha preocupação é inútil essa tua preocupação você aqui o que você pode fazer se você puder fazer alguma coisa você faz e você resolve mas tem coisas que você não pode fazer então você põe a mão no coração e diz assim essa minha preocupação é inútil e Jesus ele fala na sua palavra sobre essa inutilidade da preocupação quando ele diz lá em Mateus capítulo 6 versículo de número 27 quem de vocês pode acrescentar sequer uma hora no seu dia com todas essas preocupações com todos esses cuidados você com essa preocupação pode mudar o que e deixa eu te contar aqui sobre uma série de estatísticas eu vou falar de uma forma bem simples para você as nossas preocupações são inúteis 70% delas estão relacionadas a coisas que a gente não pode fazer ou seja se você tem 100 coisas para se preocupar 30 delas você pode fazer alguma coisa mas 70 coisas você não pode fazer absolutamente nada você só fica se matando você só fica se roendo você só fica se maltratando você só fica doecendo emocionalmente ai Jesus falou filha para com isso é inútil Jesus está dizendo a você nesta manhã é inútil você se preocupar é uma perda de tempo veja das 100 preocupações que você tem na sua vida 40 delas são coisas que nunca acontecerão olha que dado interessante estou falando aqui baseada no livro como ter o coração de Maria no mundo de Marta e eu estou trazendo a você essa série de estatísticas para você perceber o quanto você perde tempo você sabia que grande parte ou 40% das suas preocupações são relacionadas a coisas que nunca vão acontecer quer que eu cite um exemplo apareceu uma mancha roxa ai você diz assim vou morrer sentir uma dor no coração vou infartar quem vai cuidar dos meus filhos quem vai dar conta dos meus negócios quem vai cuidar do meu marido se viaja de avião vai cair o avião vou logo aqui mandar umas mensagens para os meus filhos porque eu vou morrer 40% das suas preocupações são de coisas que nunca vão acontecer ei acorda e o diabo ele te perturba com as tuas preocupações satanás ele te oprime com as tuas preocupações ele pega coisas que não existem para te atormentar ele pega problemas pequenos e faz você mesmo alimentá-los e tornar eles grandes você está entendendo cuidado Marta estava muito preocupada imagine naquele momento só aquele momentozinho Marta dizendo assim agora o que esses homens vão comer Jesus chegou com um monte de jeito na minha casa ai meu Deus do céu será que eles vão gostar da comida será que a comida vai dar para todo mundo será que eu vou conseguir servir Jesus com excelência será que Jesus vai gostar de estar na minha casa será que os discípulos não vão sair daqui falando da comida será será tem gente que prepara uma festa e não consegue nem curtir a festa de tão preocupado que fica achando que vai tudo dar errado Deus está falando com alguém agora usando esse exemplo tem gente que é tão ansioso que não consegue curtir absolutamente nada do que faz na vida se se prepara para uma viagem só tem pensamento negativo essa viagem vai dar errado o dinheiro vai faltar eu vou perder o avião ou eu não vou conseguir chegar lá o hotel vai ser ruim meu Deus do céu carro vai quebrar no meio do caminho só vive se entupindo de pensamentos negativos eu vou no médico amanhã o médico vai descobrir uma doença nova eu vou ter que fazer um novo tratamento lá vai eu de novo para o bloco cirúrgico meu Deus do céu Deus está falando o teu nome hoje e dizendo a você assim você está ansioso afadigado e preocupado com muitas coisas ele está te dando hoje o diagnóstico o diagnóstico dessa tua irritabilidade que você pensa que você vai resolver lá no psiquiatra com um monte de remédio claro e se eu não devo ir para o psiquiatra não vá vá no psicólogo abre o seu coração fala tudo para ele Deus deu inteligência ao homem para conhecer a mente humana e tratar dela vá-se embora mas tem coisas que só Jesus pode fazer e que você está buscando tratamento humano tem coisas que Jesus já te deu a receita e você não está indo até a farmácia celestial comprar o seu remédio espiritual entenda amado tem coisas relacionadas ao mundo espiritual que você não vai resolver aqui que só você só vai resolver lá dentro de você com Deus é você e Deus e Deus em você aleluia coisas que nós nos preocupamos não perca tempo se preocupando você já entendeu que 70% das suas preocupações são inúteis que 40% delas não vão acontecer que você está aí preocupada com coisas que não existem e nunca acontecerão ah Jesus a gente se preocupa com críticas com palavras contrárias com ataques com zombarias oh meu Deus alguém falou para você algo com tanta irresponsabilidade e você trouxe aquilo para dentro de você como se aquilo fosse algo tão real e está aí você morrendo agora aleluia a preocupação ela gera problemas cardíacos afeta a sua circulação as suas glândulas o seu sistema nervoso atinge o seu coração amado amado amada do Senhor nós não fomos criados para preocupação eu nunca conferi mas estudiosos dizem que a Bíblia ela nos diz por 365 vezes não temas todos os dias hoje é dia 30 de agosto de 2022 e o Senhor está dizendo a você não temas você não precisa se preocupar com isso eu tenho cuidado de você até hoje porque eu não continuaria cuidando amado a Bíblia ela 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 não apenas nos ensina a nós não nos preocuparmos mas ela nos dá uma ordem ou seja a ordem do Senhor para você não se preocupe não se preocupe olha que coisa interessante a ansiedade no Novo Testamento ela se origina de uma palavra grega que sabe o que significa está dividido ser arrastado em direções opostas sufocar sufocar tem outra tradução interessante aqui a palavra no inglês antigo para preocupação significava roer igual um cão roendo o osso você já deu um ossinho para o seu cachorrinho certamente e ele passou o dia inteiro lá principalmente aqueles osso de boi que tem aquele tutano dentro aquele osso duro o cachorro passa o dia ali roendo o osso você olha assim e diz meu Deus não tem mais nada esse osso não tem nenhum gosto ele já enterrou já desenterrou mas ele está lá roendo o osso roendo o osso é você roendo o seu problema mastigando o seu problema o dia inteiro você começa até a curtir aquilo a se divertir com aquilo aí Jesus diz assim ah meu filho não fica ruim nesse osso não andeis cuidadosos ou ansiosos e preocupados quanto a vossa vida ei solta esse osso em nome de Jesus solta esse osso em nome de Jesus Jesus está falando contigo filha amada escolhida do Senhor ele está dizendo assim tem banquete para você banquete de alegria de gozo na minha presença de paz de esperança de um futuro e você está aí agarrado com esse osso o osso das preocupações você está roendo mastigando os seus problemas aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus que modo terrível de viver você escolheu que modo terrível de viver amado amado do Senhor muito cuidado eu vou repetir aqui uma frase que vez por outra eu estou falando e que eu falo muito com as minhas filhas a nossa mente ela mente para a Alicinha o pastor Júnior diz assim minha filha tudo começa na sua cabecinha um dia a Alicinha foi subir no cavalo e caiu do cavalo e ela não quis mais andar de cavalo mesmo sendo apaixonada por cavalo ficou assustada e aí o pastor Júnior começou a tratar a mente dela e dizer ó filha você criou aí um bloqueio e tudo começa na sua mente se você ficar alimentando o seu medo você vai ser medrosa para o resto da vida se você não vencer isso você não vencerá outras coisas amada você precisa entender como a sua imaginação ela é fértil como os seus medos eles se reprogramam produzem na sua mente quer que eu te dê um exemplo uma vez uma vez na sua vida você já se pegou vivendo um um momento como num num funeral de alguém sem aquela pessoa nunca ter morrido obviamente estando viva quem sabe você recebeu uma má notícia de um pai seu de uma mãe foi bater no hospital foi fazer uma cirurgia e você se sentou lá no sofá e ficou pensando nele veja como sua imaginação é fértil você ficou pensando nossa e se ele não voltar hoje foi a última vez foi o último abraço que eu dei nele e agora como é que vai ser eu que vou ter que organizar esse funeral o que é que eu vou dizer para as netas dele meu Deus do céu aí quando você já está chorando já você já está vivendo algo que você não vai viver pelo menos não agora e quem sabe Jesus até volta e leva a igreja e você nem vive esse momento mas você já chorou por ele a imaginação dos ansiosos ela é fértil a preocupação ela é nociva não escolha esse modo terrível de viver aprenda a rebater os pensamentos negativos aprenda a interromper esse ciclo a dizer está nas tuas mãos Senhor eu não vou alimentar as minhas preocupações eu não vou escolher esse modo terrível de viver eu sirvo a Jeová eu girei o Deus que provê eu sirvo eu sirvo ao Senhor dos exércitos Ele que cuida de mim Ele que trabalha para o bem daqueles que esperam nele Ele que disse que no mundo eu teria aflições mas que eu deveria ter bom ânimo aleluia 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 você não está sozinha você não está sozinha o Senhor Ele te dá o suporte para você vencer eu quero orar com você nesta manhã para que o Senhor te ajude para que o Senhor te livre destes males da tua mente para que o Senhor possa te acompanhar em tudo que você fizer amanhã a gente vai continuar ainda falando sobre essas preocupações amanhã a gente vai continuar na história de Marta e de Maria o Senhor dá o diagnóstico mas Ele dá a receita da cura assim como o médico Ele diz você tem isso e o remédio é este Jesus Ele diz Marta tu está preocupada da mulher mas tem um remédio para você aleluia tem remédio para tua alma filha e ele diz o o o o o Tchau, tchau.